Simbora que eu tô numa vontade de vocês Me engano outra vez Porque sabe que eu vou voltar Fala tudo que eu gosto, já nem me importa Vou acreditar que é uma verdade Tá aí, eu não tô nem aí Por mais que pareça pra queza com você Não dá pra explicar Já tentei me sair, foi mais forte que eu Se eu tentar procurar outro amor Com certeza eu só acho o seu É tanta vontade, nem ligo se é só o meu Lá fora é detalhe, no quarto é só você e eu É tanta vontade, que o pra sempre pode esperar Se agora só tem desse jeito Desse jeito pra mim tá perfeito Não dá pra negar Não dá pra negar Me engano outra vez Porque sabe que eu vou voltar Fala tudo que eu gosto, já nem me importa Vou acreditar que é uma verdade Tá aí, eu não tô nem aí Por mais que pareça pra queza com você Por mais que pareça pra queza com você Não dá pra explicar Já tentei me sair, foi mais forte que eu Se eu tentar procurar outro amor Se eu tentar procurar outro amor Esse jeito pra mim tá perfeito Esse jeito pra mim tá perfeito Não dá pra negar Não dá pra negar Não dá pra negar Não dá pra negar Não dá pra negar